Tem uma pessoa que hoje falou no teu nome, falou de você pra outra pessoa. Vamos saber o que essa pessoa falou e no final eu vou te revelar os possíveis signos das pessoas que estão envolvidas nessa energia, no caso a pessoa que falou de você, tá bom? Mas lembrar que é uma leitura geral pra várias pessoas, várias energias, nem sempre vai ressoar com todo mundo, porém, acompanha até o final, então veja atentamente os detalhes e vamos lá, vamos saber o que foi que essa pessoa falou de você. Possivelmente alguém que ainda te ama, que não te esqueceu, que apesar de tudo que aconteceu entre vocês, tá? Essa pessoa ainda guarda um, vamos dizer assim, um sentimento por você. Mesmo que ela, sabe, diga que não, mesmo que ela, sabe, diga que não quer mais, mas essa pessoa guarda sentimentos no fundo do coração dela por você, tá? E essa carta aqui, ela vem falando que essa pessoa, ela falou pra alguém próximo a ela, pode ser uma, eu vejo aqui muito forte, uma energia feminina, tá? Uma amiga, pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa que saiba da história de vocês, do que vocês viveram, possivelmente esse relacionamento de vocês foi no sigilo, né? E aí, essa pessoa sabia, né? Essa amizade, essa pessoa sabia do relacionamento de vocês e essa pessoa falou, tocou nesse assunto, relembrou de você, pensou em você, tá? E assim, essa pessoa disse pra essa outra amiga dela que iria te procurar, que vai te procurar aí na intenção de resolver alguma pendência que tenha ficado entre vocês. Está na cabeça dela que há algo ainda pra ser resolvido, que nem tudo aí está pergido. Vamos lá, vamos saber aqui quais são os possíveis signos dessas pessoas que falaram de você hoje, dessa pessoa, né, na verdade, que falou de você hoje. Eu falo mais de um signo porque são várias pessoas que estão acompanhando, Então, possivelmente, um desses signos é o signo de Virgem, signo de Aquário e signo de Sagitário. Se você teve alguém, algum relacionamento, né, de um desses signos com alguém, algum desses signos, possivelmente essa pessoa falou sim de você hoje pra um amigo, alguém, tá bom? Deixa aquele like e me segue. Gratidão! Gratidão!